Entre os portais de Belém Há uma árvore de José Encontres-lhe trilhas Que dizem Jesus Mãe Há uma árvore de José 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 Por este portal sagrado Vim de ver O Deus O Deus Menino Há uma árvore de José 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 Nascido é Há uma árvore de José Há uma árvore de José A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL